Vai começar o macete Vai começar o macete novinho Tu vai ficar louco Eu vou sentar Vai começar o macete novinho Tu vai ficar louco Eu vou sentar Eu vou sentar Nem me se ronha e tal não são Esse aqui é esse meu de novo Mas já quer pra sentar Eu vou sentar gostoso Mas já quer pra sentar Eu vou sentar gostoso Vai começar o macete novinho Tu vai ficar louco Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Vai começar o macete novinho Tu vai ficar louco Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar E nem me se ronha e tal não são Esse aqui é esse meu de novo Mas já quer pra sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar gostoso Mas já quer pra sentar Eu vou sentar gostoso Vai começar o macetinho Eu vou sentar gostoso 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 A CIDADE NO BRASIL